E aí pessoal, no vídeo de hoje eu trago várias novidades sobre Reis, como a mudança na data de retorno da novela, novidades sobre as próximas temporadas e também várias revelações que a história trará sobre os personagens. Mas antes, se você gosta de ficar sabendo de tudo sobre as novelas bíblicas, eu quero te convidar a deixar o seu gostei, se inscrever aqui no canal GV Novelas e ativar o sininho. Vamos lá! Começando pela data de estreia, quando Reis saiu do ar, o que foi anunciado é que a novela voltaria ao ar no meio de julho, por volta do dia 19. Tanto que quem acompanha o Insta de Reis via em todo o final de publicação eles dizendo que a novela voltaria em julho. Então não era nenhuma especulação e sim algo que a própria emissora estava dizendo. Porém, por alguma razão não explicada, a Record decidiu mudar e a terceira temporada de Reis, chamada A Rejeição, que vai contar a história do momento em que Deus rejeita Saúl como rei e escolhe Davi, só vai estrear no dia 1º de agosto. Então é provável que a emissora estique mais Todas as Garotas em mim, ou até mesmo exiba algum tipo de resumo de Reis. Não dá pra saber por enquanto. Indo agora para as próximas novidades, recentemente várias perguntas do público foram respondidas, provavelmente pela Cristiane Cardoso, lá no Instagram da novela. E eu separei os principais pontos que foram revelados. Começando pelo assunto de quantas temporadas Reis vai ter, a revelação foi que terá várias. Reis vai ter, a revelação foi que terá várias perguntas do público.